Olá pessoal, eu cheguei aqui já no local onde eu vou fazer aqui a feirinha, né? Aí é uma festa medieval, tá? E tem as barraquinhas temáticas. Olha só. E por enquanto a gente tá montando ainda, o pessoal tá montando ainda as barraquinhas, né? Aqui vai vender plantinhas, só tem el. Depois vai ter tipo umas apresentações medievais, com coisa de espada, essas coisas assim, as pessoas fantasiadas, né? E é isso aqui tudo. Aí tem o pessoal vem jantar aqui, as comidas medievais, sei lá. E por enquanto ainda estamos nos preparativos. E essa daqui é a torre, que o nome da festa é Festa Embaixo da Torre. Essas são as barraquinhas que vão ter. Depois eu vou tentar filmar de pertinho pra vocês verem os produtos, que a maioria das coisas são artesanais. E aqui tá as blanchinhas. Não vejo, não vejo Não vejo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal